Oi gente, tô de volta com mais um vlog da minha viagem pra Europa Eu sei que eu tô super atrasada, eu sei Já tô até de volta em Nova York fazendo essa introdução Mas época de viagem fica tudo super corrido Então eu tô dando o meu melhor, eu prometo Esse vlog vai ser de um país super especial pra mim Vocês sabem porquê E vai ser na Suíça Que é um lugar onde eu morei por dois anos quando eu era mais nova Eu amo muito esse país E eu espero que vocês curtam Mas antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever De me seguir no Instagram De ativar a notificação E de deixar sua curtida e seu comentário nesse vídeo Então vamos? A gente sabe que tá chegando na Suíça Quando? Gente, eu tô na Zurich E posso falar, eu tô meio emocionada Eu não voltei assim tantas vezes na Suíça Desde que eu morei aqui Então é uma emoção diferente Bora Tem uma estação de trem dentro do aeroporto Então é assim, muito fácil Dez minutinhos e a gente tá na cidade A gente é uma beleza mesmo, né? Chega no país mais ou mais organizado E todo mundo quando percebe tá assim, ó Com chocolate todo sujo da casa Gente, eu não tinha visto nenhum pudom marrom na Europa ainda Ele tá fugindo Ele cagou pra gente Gente, eu tô desacreditada que eu tô nesse país Com uma das pessoas que eu mais amo E gente, todos os cantos são lindos Olha isso Olha isso Não, vou fazer uns 360 graus Que eu não tenho um lado que não é bonito, tá? Vamos fazer 360 graus Vamos, peraí A gente vai girando Começa Não, sério Olha isso Olha esses casinhas É muito legal Você contou pra eles que tipo O povo aqui fala três línguas Mais uma extra A gente tem Zurich Que eles falam alemão Mas é assim, um alemão suíço Que ninguém entende, parece E aí tem o francês em algumas áreas O italiano no sul da Suíça E aí tem uma quarta língua Que chama romance Não sei uma palavra em romance Tipo assim, quase ninguém sabe Ninguém fala romance Mas é uma língua oficial Ih, aqui eles falam inglês Perfeito A Larissa até falou isso É uma loucura, gente Todo mundo nesse país É bilíngue ou poliglota Muito legal isso A cultura tipo Combate cultural Que não é um inglês qualquer É um inglês perfeito É um inglês perfeito E a gente tá no céu Porque esse lugar é bonito demais Só uma ruazinha Normal da cidade Coisa linda, gente Tudo é linda Parece que a gente tá numa caverninha Nos Alpes E aí do lado O rio É tudo tão lindo Parece que saiu De um pão de fadas Parecem As subidinhas Os bequinhos Como comi com o João Nada é só normal E fácil A gente tá pegando Uma baita chuva Mas a gente não desistiu, não A gente tá andando na chuva Já tem tipo uma hora Todo molhado É isso, vamos continuar? Cada momento vale Gente, na verdade Hoje não foi o raclete ainda Mas eu trouxe o João Pra comer fondue Que cheiro disso Que também Que também É assim Um dos pratos nacionais Da Suíça Uma das coisas mais Deliciosas Que eu tenho mais saudade Quando eu morava aqui E a gente pediu dois A gente pediu o tradicional Da casa E esse aqui Que é com trufas Então A gente tá abastecidíssimo Gente, a textura disso Eu tô caindo Caiu Perdi o pão Só me faltava esse Ai, achei Cuidado que é quente O trufado que é quente O trufado é bem curto É Deixa eu gravar sua reação Prova-me Vamos ver Tô com medo Tô com medo de me queimar Olha a textura desse queijo Gente Sem noção de bom Tô chocado A gente não ia pedir o trufado A gente acabou pedindo Porque o cara falou assim Ah, pede dois Então Perfeito Toca aqui Essa carinha Não consigo parar de comer Eu tô abarrotado E eu tô assim Sugando, véi Tô quase pegando um canudinho Simplesmente não dá pra parar Moço Ai, queimei Apagou o fogo De onde que a gente comeu João tá fotografando Nosso quarto, gente Olha que lindo Deus Ela é tão louca Nós a amamos Ataque deixaram Nosso kinder ovo preferido No hotel O hotel, véi Deu um kinder ovo preferido Chocolate suíço Gente Um pouco decepcionados Com os brinquedinhos A gente viu esses dinossauros Saindo do ovo Gente, vocês sabem Que eu amo livro E no nosso hotel Tinha esse bar Biblioteca Que eu fiquei completamente encantada Olha que coisa linda Ai, João tirando foto A gente aproveitou Pra tirar várias fotos Que eu amo livros Eu não perdi a oportunidade Também tiramos umas fotos Pro hotel usar Nas redes sociais deles E foi isso Gente, olha esse país A gente tá descendo Uma escadinha do nada E parece que assim Imagina agora nessa casinha Que coisa mais maravilhosa Cada canto é muito lindo Não, olha a cor do céu Trazendo o João aqui na minha casa De quando eu morava na Suíça, gente Já me traz tantas memórias Mentira, gente Eu nem morava aqui Eu morava em Lugano Que era um cantão italiano Cantão é tipo o estado Que eles chamam São as divisões que tem no país E eu morava no cantão Que chama Titino Uma cidade chamava Lugano Lá eles falam italiano Então é uma cultura Tipo, uma mistura de Suíça Com italiana Um pudor marrom A gente só chama na moça De pudor marrom A gente tava querendo Tomar um sorvete Só que é muito longe 25 minutos de transporte E os preguiçosos Não querem andar Todo mundo tá tendo a andar Que eu quero ir naquela piscina Gente, vocês tem noção Das termas do hotel É proibido filmar E tirar foto Mas a gente deu um jeito E amanhã de manhã A gente vai acordar 6 da manhã Gente, atravessar A faixa de pedestre Aqui na Europa É uma coisa muito satisfatória Porque aqui nesse lugar Isso não tem sinal Tipo, que tá verde ou vermelho Você só coloca o seu pezinho Assim na rua Todo mundo para Os carros param Não importa a velocidade Haja a pressa Que eles estejam Às vezes é sempre do pedestre Pelo menos isso aqui Tem em inglês Pra gente comprar o ticket A gente só não sabe Se a gente tá comprando certo Mas vamos que vamos Olha o trão Que a gente vai pegar Esse chão retorna Mexe do metrô Aí nosso pé vai junto Ele mexe Porque a ligação Entre o trão e o outro Então quando gira O chão gira Ó O carrinho mexe assim Só olha o lugar Que a gente tá Na beira do lago Tá tocando uma musquinha Romântica ainda Ah não Esse país não dá João Chegamos na barraquinha de sorvete Que a gente queria Olha os bichinhos pra colocar Qual que cê quer João Eu quero um leão Urgente Ai que cê é leonino né Tem sorvete pipoca Com caramelo Será Alô Oi Nós estamos caminhando Por tipo 30 minutos Oh wow Eu acho que eu vou fazer Uma Zebra Entendeu? Português Eu estava no Brasil Há muito tempo Há muito tempo Tanka Tchim tchim A gente andou meia hora Pra achar esse sorvete Com um bichinho Tem um ganso prestes A atacar a gente por ele Muito bom Muito bom Nosso sorvete é misturado O meu é pipoca E o outro é biscoito E dois de nós Pipoca salgada Eu amei Paramos pra comprar uma salsicha Vem A gente está ali na dúvida De qual a gente quer São muitas execuções A gente não para O entucho da salgada Muito bom Muito bom Vamos pras termas do hotel Momento de privacidade A gente veio na piscina Do rooftop do hotel Que a vida era só pra gente Hoje 7h30 da manhã A gente acordou 6h30 E atenção Fala se não vale a pena Olha a vista O sol nascendo Eu não tenho palavras Para esse momento Valeu super a pena Acordar 6h30 da manhã Para isso A gente está lá no Insta da Larissa Quem não segue ela Pode ir lá sim E eu estou aqui segurando o cabelo Porque a gente não quer tirar mais foto E eu não quero molhar aqui E essa pesquisa A gente veio aqui Para as águas termais O hotel hoje São 8h da manhã agora Eles abriam mais cedo Que normalmente não abriam Não para a foto Mas eles fecharam a gente fotografar Porque também não pode Tirar foto aqui dentro Eu e o João Tivemos um momento transcendental Nessa pedra aqui ontem Que a gente veio E a gente quase Desmaiou De tanto relaxamento Vamos dormir de novo Olha isso Essa água está a 40 graus Eu acho Eu não sei Eu sou meio ruim de temperatura Mas é bem quentinha Dá para dar uma descansada boa Tirar uma sonequinha Acabamos o nosso dia de princesa Sim, triste Mas seguimos para outro dia de princesa hoje Não, vocês não estão preparados Vai ser assim O fecho Gente, eu amo meu país Passamos por apuros Passamos por apuros no trem claro Tipo, eu comprei um ticket Mandei o ticket Com o horário errado E a Larissa comprou certíssimo De acordo com o que eu tinha mandado Era um horário diferente Eis que o João Comprou outro horário E a gente entrou no trem De acordo com o horário errado Porque a gente olhou só o e-mail dele E achando que era igual Entrando no trem Foi a maior escarcel aqui Como ele ia olhar no ticket Ela falou a altíssima Ela berrou Pro vagão Que eu estava com o ticket errado Ficamos humilhados por um segundo Tivemos que cobrar o ticket novo Simplesmente A gente quase perdeu o trem O cara creiou o trem Pra gente poder entrar Nosso trem se atrasou de Zurique Três minutos E a gente tinha dois minutos de conexão A gente desceu com as nossas quatro malas Escada Sem ser rolante Saímos correndo pro trem Na hora que a gente estava correndo O trem saiu Aí o cara viu a gente correndo E parou Gente, chegamos no nosso hotel Mas não antes de subir Uma super escada Com essas malas de 50kg Mas não seja por isso Porque a gente já desceu Uns 75 degraus carregando elas Então eu estou profissional Eu estou vendo Você não está nem respirando Muito bom Gente Nossa Chegamos no nosso hotel de Valls Nas termas Aqui das montanhas da Suíça A gente está impressionadíssimo A gente está assim Fingindo costume Mas deixa eu aproximar Olha a cidadezinha E o hotel assim Parece que tem só a gente Gente No meio das montanhas Dos Alpes Gente, eu nunca tinha vindo Numa cidade da Suíça Tão diferente Suíça Olha aquela vilazinha A gente vai andar demais até lá Gente, só observa esse quarto Não tem um defeito E olha a vista que a gente tem Para a cidade Simplesmente tem uma criação De coelhinhos suíços E eles acharam A gente vai dar cenoura Hi babies You're so cute Não morde meu dedo Gente, eu não tenho palavras Para isso Manda E os coelhos Tem coelho aqui Bastante na montanha Gente Gente Preço disso A gente só achou a melhor parte Do quarto todo Eles deixaram um balde Dessa profundidade De chocolate suíço Para a gente Eu estou tentando encontrar palavras Para falar sobre isso Partiu explorar vals Simbora Gente, a gente estava andando no madinho A gente foi atacado por formiga Olha o banquinho Que fofinho Escrito o nome da cidade A gente achou um riozinho A gente acha Que a gente tem que ir para lá Para chegar no centro da cidade Torre da igreja Não faz sentido Sei lá Então acho que a gente vai ter que atravessar Essa faixa Não A gente vai ter que atravessar Essa ponte Aqueles turistas perdidos Já vejo uma cidade Aliás Uma mini pracinha Que eu acho que é o centro da cidade Ah, que fofo Olha essa casinha Com as florzinhas na janela Que coisa mais linda Uma lojinha de coisas locais Gente, parece que a gente está em outro século Né? Ela é a coisa mais fofa Gente, a cidadezinha aqui É muito pequenininha E isso me dá uma paz Porque eu sou aquela pessoa Que quer ver tudo Eu não sou tipo Ah, vai para uma cidade Que é em todos os pontos turísticos Mas eu sempre sinto Que eu estou deixando de ver alguma coisa Que eu podia ter visto alguma coisa Que eu não vi Que teria mudado a minha vida E aqui é tão pequenininho Que é assim Acho que vai dar tempo de ver tudo Com folga A gente achou essa portinha escrito Entrem, não toquem a campainha Então a gente vai entrar Vai Larissa, coragem O que faz? Ué, está trancando Meu Deus Gente É um museuzinho de cristal Não pode filmar Paramos aqui em um restaurante de comida tradicional suíça Eu pedi um prato Acho que chama pizzocle Não sei falar direito E o João pediu um cordon bleu A gente pediu batatinha frita Porque a gente não estava satisfeito Com tanto de comida Tem super gosto de bacon E é vegetariano Delícia Estamos indo jantar Olha a vista da estrada Um restaurante muito fofo Que a gente veio jantar Olha esse bairrozinho Tem cinco casas aqui, gente É muito lindo Agora é o seguinte Falaram que a gente podia ter vindo andando Vocês não tem noção A montanha que a gente subiu O pedregulho que era A gente veio jantar em um restaurante típico O restaurante é a coisa mais fofinha do mundo Mas a gente está sem fome nenhuma A gente comia lá aquela batata frita Tem um óleo A gente comou Gente, a gente vai andar de helicóptero daqui a pouco Mas tem ainda uma meia horinha pra gente esperar E a gente veio aqui Deitar nessas preguiçadeiras E ficar observando a vista Que no caso a gente não cansa nunca Estamos no caminho do helicóptero Foi uma super surpresa A gente não sabia que a gente ia Chegando lá a gente conta mais Ai, já estou vendo o helicóptero Vem ali Chegamos no helicóptero Gente, o hotel fez uma surpresa pra gente A gente vai dar uma volta pra ver a cidade A área toda Os Alpes suíços E eu estou muito animada Vamos Obrigada Obrigada Gente, chegamos Foi a coisa mais linda do mundo inteiro Mais um dia, pôr dando 5h30 da manhã Pra vir nas termas do nosso novo hotel O sol acabou de nascer Aliás, acho que ainda não nasceu A gente está nascendo E a gente vai pra piscina do lado de fora Saindo pra piscina do lado de fora E o frio que está hoje, gente A vista Já descobri qual a temperatura do dia Mas está muito frio Olha esse lugar, gente Essa vista pro lado de fora Estou indo embora do paraíso hoje Mas já com mais um destino E muito feliz por ter estado aqui Ai, vou ficar com saudades Tchau Tchau, quartinho Gente, vocês pensam que viajar é só glamour? Olha a escada que eu vou ter que descer Carregando esses dois chumbos de mala Boa sorte pra mim Precisarei Gente, vou fechar por aqui esse vlog da Suíça Semana que vem tem mais De mais um ou mais dois países Vamos ver quanto que vai caber no próximo vlog E pra fechar esse vídeo daquele jeito que eu gosto Deixa eu pensar na parte mais especial Dessa semana que eu tive na Suíça É difícil não falar todas as partes Porque como eu falei A Suíça já é um país muito especial pra mim Mas o passeio de helicóptero foi incrível Foi assim Eu consigo contar nos dedos das minhas mãos As experiências mais incríveis que eu já tive na vida E com certeza sobrevoar a Suíça e os Alpes de helicóptero Foi uma delas Então foi o passeio de helicóptero Muito, muito grata Queria agradecer o hotel novamente O 7132 Que recebeu a gente também Também o hotel de Zurich O B2 E vamos pra próxima